Pessoal, ontem tivemos uma reunião, depois do evento, mais de seis horas de reunião, onde a gente determinou as pautas para serem apresentadas de toda a população que saiu às ruas no dia 7 de setembro. Milhões e milhões de brasileiros reivindicando o impeachment dos ministros supremos e o voto impresso. Iriamos entregar hoje, marcamos com o Senado para fazer a entrega da pauta. E simplesmente o Senado fechou as portas para a população. Cuspiu na cara do brasileiro. E nós não vamos admitir. E por isso que as lideranças já autorizaram as greves dos caminhoneiros. Nesse momento está sendo feita greve em todo o país, está sendo paralisação, para que realmente as pessoas entendam que isso é verdade. O que está aqui, nós estamos aqui de corpo e alma para mudar o nosso país. Se a imprensa ontem ocultou as manifestações e não falou a verdade para a população, podem ver os caminhoneiros todos na frente aqui, podem ver. Todo mundo está aqui na rua hoje para mostrar a força que nós temos, a força do povo brasileiro, que o poder emana do povo. Então nós vamos fazer a imprensa provar, mostrar agora a paralisação que não vão ter como esconder. Junto com nós. Vamos lá. Então vamos mudar esse país. Tchau. Tchau.